Sejam todos bem-vindos ao nosso recomeço. Sejam bem-vindos aos 13 anos de Delirium Audio Designer. O som automotivo é uma arte e cada um de vocês. Faz parte dessa incrível sinfonia. Nestes 13 anos, a Delirium tem sido mais do que uma loja. Nós nos tornamos uma referência em som automotivo. Delirium Audio Designer. Delirium Audio Designer. Yeah! Things. Ones. 1,2,1, 1,1, 1. Sofinal 10 & Sofifer Umок, Falezep, Faleas. Aprenda a respeitar o homem mau Tá com fogar ele, feta Tá com fogar ele, feta